Essa é a mais leve, né? Pra deixar a nossa quarta-feira mais leve, é justamente pra falar sobre o nosso feriado de amanhã, né? Do dia do Piauí, né? Que vai completar seus 201 anos, né? De muita história, luta, muita cultura. E eu trouxe aqui uma lista de cinco filmes que você pode estar assistindo amanhã com a sua família, seus amigos, justamente pra você conhecer um pouco mais a nossa regionalidade do Piauí, pra se divertir. E nessa lista eu trago o primeiro filme que se chama Cipriano, né? Ele é um filme de direção de Douglas Machado. Ele conta a história de um homem velho, de nome Cipriano, que está prestes a morrer. Ele passou a vida inteira atormentado por sonhos e agora vaga solitário em um deles. Contos, sonhos e religiões, né? Também fazem parte do filme. E tem também uma viagem no imaginário latino-americano através de uma longa peregrinação pelos sertões piauiense, tá? Lembrando que todos esses filmes que eu vou estar trazendo aqui, eles são genuinamente piauiense, de produções piauiense, tá bom? Bom, aí a nossa segunda lista vai pro Ike Vida, né? Eu acredito que você já assistiu, é, o da Ike Vida, né? Ele é um patrimônio aqui do nosso Piauí. Quem ainda não assistiu, por favor, assista aqui esse filme. Ele com certeza vai te arrancar muitas gargalhadas, né? O Ike Vida, ele conta a história, né, da Cleonice, que decide se candidatar à prefeitura, enquanto seu filho Valdir cumpre pena em uma instituição filantrópica e acaba se apaixonando por uma moça que está prestes a se casar. Não, realmente é um filme muito bom, vale a pena, tem lá no YouTube. É um filme que vale a pena assistir. Vamos ao terceiro, Larissa. Pronto, o terceiro destaque vai sobre o filme Entre o Amor e a Razão, né? Ele vai retratar de forma crítica a dura vida de quem sai da sua terra em busca de dias melhores, né? São dois filmes do Cícero realmente muito bons. São do Cícero Filho, vídeo-produção do Cícero Filho. E aí esse filme, Entre o Amor e a Razão, ele também aborda temas diversos, como o êxodo rural, trabalho infantil, fé, né? Desigualdades sociais entre os ricos e pobres. E as identidades regionais e os valores familiares também, né? E aí já o nosso quarto filme, ele se chama Kátia. Ele é de direção da Carla Holanda, né? E esse é um documentário, na verdade, que conta a história da primeira transexual eleita por um cargo político no Brasil. Além, né, de mostrar como José se transformou em Kátia Taperi, que é o filme... E esse filme, ele vai apresentar a trajetória política, né? Da travesti piauiense que lidou com o preconceito do pai na infância, mas hoje ela é respeitada entre os seus conterrâneos. Ela foi vereadora mais votada do seu município por três vezes consecutivas, tá? Vale muito a pena assistir também. E o último filme, né? E não menos importante, se chama Anjos do Piauí, né? Ele já... Ele é de direção de Mai Waddington. Ele fala sobre... Ele fala sobre a produção de diversos santeiros piauienses, né? Onde vemos o ofício da arte como um instrumento de transformação do artista do mundo. E também fala sobre a relação entre os mestres, aprendizes, como uma tela de... Ele fala também sobre os bairros, né? Da capital piauiense, ampliando a prática tradicional. Ao mesmo tempo em que ele modifica a vida dos artistas e das suas famílias, né? Então, um filme mais artístico, né? Falando sobre o nosso artesanato, falando sobre as culturas que nós temos aqui no nosso Piauí em relação à arte. Então, é uma lista de filmes que vale a pena você assistir. É um bom piauiense. Tem que ter pelo menos aí... Tem que gabaritar pelo menos esses cinco filmes, né? Então, vamos começar a assistir e conhecer um pouco mais o nosso Piauí. Estão dadas as dicas. Então, inclusive, vou dar a dica também amanhã na Rede Meio Norte. Dois documentários que eu escrevi, tive o prazer de apresentar, de produzir, serão exibidos na Rede Meio Norte Televisão, canal 7.1. O primeiro é o documentário dia de feira, mostrando a história de várias cidades aqui do Piauí, que se confundem com a história dos seus mercados, pessoas que dependem diariamente, que vendem alimentos, como o mercado é importante para o artesanato, a cultura. Será exibido às oito e meia da manhã, substituindo o programa Revista Meio Norte. E o outro documentário será o Terra do Sol e dos Ventos, mostrando o potencial eolí... Geração de energia eólica e de energia solar será exibido a partir das 16 horas e 30 minutos. Isso no canal 7.1 da sua Rede Meio Norte. Larissa Paz, obrigado pela participação. Obrigada, Helder. Até amanhã com mais notícias. Muito bem.